Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado e eu convido a você a mais uma vez encerrarmos o nosso dia com a bênção da noite. A bênção da noite quer ser esse momento de oração, de reflexão, de agradecimento por mais um dia vivido. Mas também queremos pedir a Deus uma noite de sono tranquila, que por esta oração o Espírito Santo possa serenar o teu corpo, a tua mente, o teu coração e a tua alma, para que você possa ter uma noite de sono abençoada. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa oração fazendo um exame de consciência sobre as nossas atitudes ao longo do dia. Por isso eu te convido a trazer na sua mente, no seu coração, as situações vividas ao longo deste dia. A começar do seu relacionamento com Deus, mas também o seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento consigo mesmo. O que hoje você se lembra que você possa ter deixado a desejar diante de Deus, diante do próximo, diante de si mesmo? Jesus no Evangelho resume os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pergunte para si mesmo, quais foram as situações concretas hoje, onde não amei a Deus e não amei o próximo? E agora, com verdadeiro arrependimento, reze comigo o ato de contrissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E neste sábado, o salmo da nossa meditação é o salmo 26 O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor, eu peço apenas uma coisa e é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo, pois um abrigo me dará sob seu teto. Nos dias da desgraça, no interior de sua tenda, haverá de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora, minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve para a sua meditação Do livro do Deuteronômio Ouve, Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e trarás gravadas em teu coração todas as palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos. quando te deitares ou te levantares. Medite por alguns instantes sobre esta palavra. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E agora, eu te convido a rezar comigo esta oração de agradecimento e de entrega ao Senhor. O Padre reza e você vai repetindo as palavras desta oração. Senhor, nas tuas mãos deposito mais este dia que me deste. Eis-me em oração na tua presença, trazendo tudo o que vivi ao longo desta semana que chega ao fim. Te dou graças por tudo o que aconteceu, os momentos bons de felicidade, mas também, mas também, Senhor, o que de menos bom possa ter acontecido. Eu te agradeço todas as realizações deste dia e te peço perdão por tudo aquilo que fracassou por minha culpa. Fica comigo nesta noite. Fica com todos aqueles que hoje eu trago em meu coração e em minha oração. Concede-me um descanso tranquilo para que amanhã eu possa contemplar com o coração cheio de alegria o nascer de um novo dia, o dia do Senhor. Boa noite, meu Pai. vamos rezar juntos a oração do Santo Anjo e nesta oração pedimos que o teu Anjo da Guarda possa estar contigo velando a sua noite de sono. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. concluindo a nossa oração, o Padre faz uma oração por você e invoca sobre você a benção de Deus. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite e a vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo que vive reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerremos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e nossa Mãe com a música da Salve Rainha e que você tenha uma noite muito abençoada. Salve Rainha Mãe de Deus é Senhora é Senhora nossa Mãe nossa doçura nossa luz doce Virgem Maria Maria Nós a Te clamamos filhos exilados nós a Te voltamos nosso olhar confiante volta para nós Jesus ó Mãe Deus semblante de amor dai-nos Deus Jesus ó Mãe quando a noite passar salve Rainha Mãe de Deus és auxílio do cristão ó Mãe clemente Mãe piedosa doce Virgem Maria Mãe 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 Nós a Te clamamos filhos exilados nós a Te voltamos nosso olhar confiante e Volta para nós, ó Mãe, Teu semplante de amor. Dai-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus. És auxílio do cristão, ó Mãe Clemente, Mãe Piedosa, doce Virgem Maria.